E aí, tá nessa ou não, hein? Ah, sim, eu tô com você, Carlos. Demais! Também não são minicons, né? Acho que não devo comprar um bilhete de loteria hoje. Estão passando! Com licença. E aí, Carlos? Naquele dia, montaram o parque de diversões do Centro de Pesquisa Cosmoscope. Eu sabia que devia estar lá. Mas que idiota, eu tinha esquecido totalmente. E aí, quer fazer o que primeiro? Eu sei lá. Para com isso, não pode chamar atenção. É, não pode se transformar em modo robô em público. Para com isso! Fica quieto! Olha só! Olha ali! Olha só, são três robôs! Que legal! Olha a sua vida! Que legal! Olha lá! Puxa, eu não sabia que estavam desenvolvendo robôs aqui no observatório. É, mas esses modelos devem estar usando um circuito pré-programado. Um refogo de baixa tecnologia. Ah, é tudo baixa tecnologia. Vamos parar de nos preocupar e vamos nos divertir. Teria divertido surpreender alguém com os nossos amiguinhos, né? Vamos lá! Volta aqui! Ah, não! High wire! Cheio de choque! Por que vocês foram fazer isso? Voltem aqui vocês dois! Ah, cara! E agora o que a gente faz? Aposto que você vai adorar isto! Olha os robôs! São lindos! Parecem até reais! Olha os palhaços! Estão roubando show! Aham! O que foi, gente? Estão pensando em trabalhar em shows também? Talvez vocês gostem porque é novidade. Mas pelo que me consta, os Transformers são muito mais interessantes. O que é um cachorro-quente sem uma boa dose de ketchup? Ah, são eles! Billy! 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 Ah, qual é o problema agora, Fred? Ah, me solta! Tira essa sua mão suja de mim! A mamãe acabou de lavar minha camisa! Solta! Aí! Saca só os robôs andando com o Red e o Carlos! Devem ser uns modelos novos saídos do laboratório! Sabe divertir as crianças com brinquedos novos! Ai, que droga! Duvido! Meu pai teria dito alguma coisa se fossem botar robôs aqui! Fala logo! Aonde está querendo chegar? Eu não estou vendo nada! Vamos dar uma olhada, Billy! Tá, que seja! É melhor a gente pegar o Spark Plug e os outros antes que eu façam muitas perguntas! Mas já a colher ainda tem muito tempo! Você ouviu? O Shoroshok quer ficar! Esquece! Anda! Se transformem de volta para o modo veículo! Você viu o que eu vi, cara? É, eu vi, com certeza, eu vi, eu acho que vi, com certeza! Devem ser os alienígenas mutantes com quem eu já tive tantos pesadelos! Ai, checando a realidade! Transformers! Transformers! Ah, não vão embora! Queremos brincar mais com eles! Olha, eu entendo vocês, mas hoje só podemos ficar esse tempo! Temos que levar os robôs de volta! Dá um tempo! Esse negócio de entender a gente não cola! O Carlos está dizendo a verdade! Nós temos que voltar para o laboratório para eles descansarem! Ah, você quer brincar mais? Eu já disse mil vezes! Nós vamos embora! Oi, gente! Eu vejo que vocês arranjaram um equipamento muito legal! Essa bicicleta e o skate também são robôs, não são? Hã? Nós vimos eles dali! Viram o quê? De onde? Não me venham com essa! Vocês sabem do que nós estamos falando! Dos robôs alienígenas que vieram de uma galáxia distante para invadir o nosso planeta! Fred, você é um otário! Billy, siga os seus instintos! Por que não vamos direto para a parte onde capturamos eles? Aí, eles estão fugindo! O que vamos fazer? Só tem uma chance! Tá bom, para a barraca de cachorro-quente! Nós vamos atrás deles! Anda, seu idiota! Ah, eu tentei! Espera aí, Billy! Eu preciso comer alguma coisa antes, lembra? O meu açúcar no sangue! Voltei aqui, Carlos! Red! Pra que é estar gritando para eles? Esquece o Carlos e o Red! É dos robôs que estamos atrás, ô imbecil!